Vamos fazer uma pergunta, critiquei aqui, que é o seguinte, vocês têm os fundos próprios, né, que vocês vão montando e obviamente tem vários fundos aí que já estão no mercado e outros novos tantos surgindo. Existe a pressão de venda do fundo, vai lá, coloca meu fundo e tudo mais, como que é? Conta pra galera esse lado mais interno, lado B, da pressão comercial de divulgar o fundo contra a recomendação, inclusive dos fundos internos, como que é feita essa trama? Sim, a gente tem vários times, né, então, do mesmo jeito que tem o time lá que toca os nossos fundos da casa, a gente também tem times que tocam os fundos de terceiros. Então, enfim, a plataforma tem vários tipos de produtos, né, e a grande verdade é que é difícil você vender algo que tá indo mal. Ah, sim, claro. Né, então, acho que a matemática ajuda, às vezes atrapalha, né, mas ajuda nesse sentido, né, no lado comercial. É muito difícil você vender um negócio que é ruim, né, então tem essa pressão de ser bom e por isso que acaba ajudando, né, o alinhamento. Sim, e quando é lançamento de fundo, assim, é... Olha, o que a gente sempre mostra... É que, assim, tem fundo, por exemplo, que precisa de um tempo pra começar a mostrar, né, o que... como que tá, tipo, não tem dados. A tese por trás ali, né, bom. É, não tem os dados. O que eu acho importante, inclusive, que a gente dá muito de dica pras pessoas, que muita gente pergunta, né, como que eu escolho fundos? Tipo, tem um monte de fundo na plataforma, né, mas é igual também quando você escolhe uma empresa ou quando você vai virar sócio de uma empresa. Quem tá por trás dessa empresa? Né, quem que é o gestor desse fundo? O que que ele já fez? Tudo bem que o resultado do passado não tem, né, a ver com o futuro, mas a resiliência, a consistência dessa pessoa diz muito. Claro. Né, é a mesma coisa falar aqui pra vocês, ah, vocês querem virar sócios? Meus sócios? Você vai falar... No quê? Não, deixa eu ver o que que é. Ah, mas você sabe sobre isso, você já fez isso. Você vai montar uma locadora de fita. Exato. Você vai falar, meu, acho que não vai rolar. Exato. Ou então eu apareci do nada, você nem sabe, né, nem sabe quem eu sou. Então eu acho que tem esse trabalho também da pessoa e muitas vezes também as pessoas querem só terceirizar a decisão. Aí que tá a coisa errada também, né? É igual, enfim, qualquer coisa que alguém te indique, você não vai só, ah, tá bom, beleza daqui. Você vai, ah, Betina, toma essa água aqui, ó. É ótimo. É tipo, não, né, assim, você precisa ter confiança na pessoa, ao mesmo tempo fazer a sua parte, você estudar aquilo. Olhem as lâminas. É, exato. Não leiam as lâminas. E na Rico, assim, nem precisa ir desse lado super técnico porque a gente descomplica, né? Então, porque às vezes as pessoas também falam, ah, é chato demais, não vou fazer. Vou fazer o que estão me falando aqui e pronto. Não, né, tem, hoje tem tipos de conteúdos diversos do jeito que você gosta, seja em áudio, vídeo, relatório, pra que você tenha, se empodere sobre esse assunto, né? O nosso, a nossa missão não é só democratizar o mundo dos investimentos e trazer conteúdo e, enfim, vender investimentos, né? É empoderar as pessoas pra elas tomarem as decisões sozinhas. Claro, até porque eu acho que o que pode ser interessante é talvez a pessoa ter auxílio em definir as porcentagens de diversificação, de classe de ativos, né? Exatamente, exatamente. E aí dentro dessas classes de ativos, eventualmente você, em vez de colocar um FIA, um fundo de ações, você pode colocar ações mesmo. Ou, sei lá, em vez de colocar uma debênture como renda fixa, você vai lá e compra um título. Exato. E hoje, assim, a tecnologia joga o nosso favor em todos os sentidos, né? Assim, em diversos setores, não só no mercado financeiro. Mas hoje tem vários robôs que checam se sua alocação tá boa, se não tá. A gente tem, inclusive, carteiras que olham, né, sistemas que olham pra sua carteira e falam, olha, sua carteira tá um pouco fora aqui, né, não tá... Assim, a minha tá sempre fora, né, do que eu disse que eu queria, né? Eu falo assim, eu quero ter esse perfil, aí eu vou, aí eu mudo um pouquinho a direção, aí cai sempre fora, aí os consultores ficam me ligando, falam assim, pô... Mas, olha, entenda a minha tese, né? Mas é um negócio legal, porque quando a gente coloca, né, a tecnologia junto, você tira esse lado humano e qualquer viés que possa ter. E vira um negócio muito mais monitorado, né? E, óbvio, sempre pensando na melhor solução pro cliente. É a mesma coisa de você entrar ali no Netflix e o Netflix fica te recomendando só coisa que você não gosta. Você fala, tá de sacanagem comigo, né? Cara, eu fico pensando...